No último domingo aconteceu o segundo turno das eleições municipais. Os eleitores que não puderam votar terão até dia 7 de janeiro de 2025 para justificar a ausência. Para os eleitores no exterior, a justificativa pode ser realizada até 30 dias após o retorno ao país, caso tenha retornado depois do fim do prazo previsto no calendário eleitoral. O eleitor pode acessar o aplicativo do e-título para realizar a justificativa ou o autoatendimento eleitoral. Para os que preferirem ir até o cartório eleitoral, tem a opção do formulário de requerimento de justificativa eleitoral pós eleição. Os eleitores que não votaram no primeiro turno, o prazo vai até dia 5 de dezembro.